Comando Geral, vai bater um papo agora com ele, Elcio Mendes, e vamos falar da temporada de praia deste ano de 2023. E sem dúvida, uma das novidades é a Praia da Arara, porque ano passado não teve, né? Ela ficou bloqueada e esse ano está de volta. Fala um pouquinho como é que está essa programação, tanto para a Praia do Bosque, que é a Praia de Barra do Garças, e a Praia da Arara, na cidade pontal do Araguaia. Primeiramente, né, quero agradecer aos dois prefeitos, ao nosso prefeito, ao Delcino, ao nosso prefeito, o Dr. Adilson. Seremos a Praia do Araguaia, o circuito de Praia da Araguaia, onde estaremos com a Praia do Araguaia. A Praia começa do dia 15 até o dia 30 de julho, com diversas atividades culturais, esportivas. Então vai ter três shows nacionais. Os shows nacionais não vamos colocar aqui ainda, porque não estamos ainda, que é convênio do governo do estado, juntamente com a nossa prefeitura, né? Então, do dia 15 a 30 de julho, estaremos a grande festival, o circuito de Praia do Araguaia. Bom, então o pessoal que gosta de frequentar aí a Praia da Araguaia, já é uma boa notícia que esse ano o evento será realizado. Será, sim. A Praia da Araguaia estava com um bloqueio em questão ambiental, tudo liberado, graças a Deus. Tivemos uma reunião ontem com o Ministério Público, com o Ministério Público, com a Dra. Natália, botando as normas, então o pessoal vai ter a área de acampamento, mas naquela parte de baixo. Como sempre o pessoal gosta da Praia da Araguaia, de acampar, então vai ter aquela parte de baixo, não vai poder mais acampar naquela parte de cima, que é perto das plantas, ali debaixo das árvores. Então quem queira acampar, vem participar aí nesse grande evento, o festival de Praia da Araguaia, nem também a Praia do Bosco. O Bosco vai ser um pouco diferente, né? Seremos com os grandes shows regionais. E Barra vai ter os eventos à noite, que aqui vai ser no circuito, dentro da arena do Porto do Baiaia, que é onde é a parte dos eventos à noite. Vamos ter os shows regionais e a Praia da Araguaia, os shows nacionais, vai ser na praia. E a Barra vai ser diferente do que vai ser à noite, aqui no complexo do Porto do Baiaia. E a Barra vai ser diferente do que vai ser na praia.